Rapaziada, independente, hoje foi mocidade né, 5 para as 5, chegando agora lá do estúdio da Tupi né, acompanhando a distância com as informações dos nossos repórteres de quadra e também os repórteres do carnavalesco né, a disputa ficou polarizada como era de se esperar né, com a parceria do Marquinhos Marino, do Yuri, do Gabriel Azevedo, do Diogo Alves, que foi cantada pelo Igor Viana, e a parceria do Jefim Rodrigues, Jorginho Medeiros, Marquinhos Índio, Domingos, Moleque Silveira e Gustavo Henrique, interpretada pelo Vanderpil. Ora, eu achei, primeiro eu achei justíssimo ali, o vencedor foi o Jefim, foi a minha indicação na hora ali, eu no meu comentário anterior tinha imaginado que essa seria a dupla que ia para a final, mas como é que eu vi isso? Eu até achei que o samba do Marino, que foi o samba que foi vencido né, que não foi o que venceu, ele era mais inteiro no sentido que ele manteve uma melodia começo e meio e fim, achei que ele foi mais homogêneo nesse sentido né. Agora, ele tem, eu não considero que esse samba estivesse pronto, pronto que eu digo, eu vou chegar aí para a gravação, porque ele tem, eu marquei vários pontinhos aqui que pareciam assim pequenas fissuras, que isso tinha que passar por uma, para ficar redondinho, tinha que passar por um acerto, ainda que fosse o samba que melodicamente fosse que até que eu mais gostasse, porque ele era mais homogêneo, como eu disse, mais homogêneo no começo, no meio e no fim ele tinha uma melodia, uma quase que uma mesma melodia com as suas variações, mas mantinha esse padrão. O samba, já o samba do Jefim, eu gostei médio da primeira parte e gostei bem da segunda parte, por isso que eu digo que ele não tem, não tinha essa homogeneidade que tinha o samba do parceria do Marino né. Mas é um samba que já está pronto, ali acho que a maior qualidade desse samba é o encaixe da melodia com a letra ou da letra da melodia, como vocês quiserem. Está tudo redondinho, não tem o que, não tem o que consertar. O destaque do samba é no primeiro refrão, no pedaço em que ele fala meu baticumbum é diferente, não, não existe mais quente. Justamente no pedaço que ele faz referência à bateria, esse não, não existe mais quente é uma pausa mesmo. E eu gosto muito, eu como não gosto de paradinha, eu acho, gosto muito do samba que propicie a bateria tirar aquela onda dela, fazer aquelas nuances de ritmo, aproveitar os vãos que a melodia deixa para bateria então tirar sua onda como eu digo né. Mas o interessante é que esse vão que ficou aqui, não, não existe mais quente, só se dava quando a bateria não estava presente. Quando a bateria entrava, esse vão aqui desaparecia. O Vanderpils cantava não, não existe mais quente. Não como sem bateria, que era não, não existe mais quente. Eu acho o seguinte, eu acho que isso aqui vai ser um diferencial, mas vai depender de muito ensaio, de muito ensaio mesmo. O que eu entendo é que a direção das escolas está esperando, não, se o samba vencer a gente vai ensaiar, se não vencer não adianta ensaiar. Eu acho que agora como venceu, acho que vale a pena ensaiar bastante essa questão aí. É isso, eu acho que com todos os méritos aí do samba do Marino, da parceria do Marino, eu acho que a escola fez uma boa escolha, certo?